Esse conhecimento que eu vou estar te passando no vídeo de hoje é um conhecimento que vai fazer você ganhar aí até 5 mil reais com o balcão de farmácia. Coloca até porque é uma meta assim alcançável para qualquer um que deseja ser fera no balcão da farmácia hoje em dia. Só que assim, tem pessoas que ganham até muito mais do que isso no balcão da farmácia. E a primeira coisa que você tem que fazer é desbloquear de uma vez por todas, que dá assim para você ser próspero nesse mercado. Assim, galera, 5 mil reais hoje não é coisa de outro mundo não, você vê mil reais, você gasta ali tipo num piscar de óleo. Mil reais, um salário mínimo por exemplo hoje não dá para viver no Brasil com dignidade, não dá, infelizmente não dá. E aí eu tenho três coisas para falar para vocês hoje aqui que eu considero ser fundamental que você desenvolva para você correr atrás desse primeiro objetivo. Que é você ganhar 5 mil reais ali com o balcão de farmácia. E sim, é possível. Se você não me conhece, meu nome é Jameson, já estou em farmácia já no setor farma já há 15 anos. Manda esse canal aqui para me te ajudar. Você que está aí trabalhando no balcão de farmácia e quer buscar desenvolvimento e conhecimento desse mercado, eu estou aqui para te ajudar. Beleza? Vou deixar meu contato aqui abaixo. Você clica lá, fala comigo lá no meu WhatsApp. Eu vou te dar até uma consultoria gratuita, para me ver o teu nível e aonde você quer chegar. Mas assim, entre em contato com... Diariamente muitas e muitas pessoas entram em contato comigo. Mas entre em contato comigo somente quando você estiver realmente disposto a aprender de verdade. Porque senão você perde seu tempo, perde o meu e acaba que a gente poderia estar fazendo outra coisa muito mais proveitosa. Beleza? Então vamos lá pessoal. Galera, a primeira coisa para você ganhar dinheiro no balcão da farmácia é você ser fera no balcão. Você ser fera, cara. Se você for um fera, cara, é só você ter os demais conhecimentos que eu vou te passar aqui que você vai conseguir ganhar dinheiro no balcão da farmácia. E é lógico que eu vou te dar aqui um mapa. Eu vou te dar aqui uma... Eu vou te dar aqui o que você vai buscar de conhecimento para você ser fera no balcão e você ali conseguir ganhar esse valor aí mensalmente, tá? Eu não tenho como te falar todas as variáveis aqui em um vídeo aqui de 10 minutos, por exemplo, entendeu? Ah, James, o que é um fera no balcão? O que é ser fera no balcão? Galera, ser fera no balcão é o seguinte. É você conseguir dominar o balcão, tá? Dominar o balcão. Não ser dominado ali pelo cliente. Porque tem gente que fala que é o seguinte. O cliente chega no balcão e fala assim. Me dá aí uma amoxilina para a dona coluna. Eu estou com a dona coluna. Aí a pessoa vai lá, pega a amoxilina e entrega. A pessoa vai embora. Tá? Cara, esse aqui é só um entregador. Esse cara, ele não agrega nada para o mercado. Por isso que ele vai ganhar eternamente um salário mínimo até quando ele quiser ir para outra área. Porque ele não vai se desenvolver aqui. Ele é só um entregador. Entregador de caixinha. Então, você tem que sair desse papel de entregador e ser o cara que é fera de verdade. Ser o cara que resolve os problemas das pessoas ali no dia a dia. Então, você precisa dominar. Precisa ser fera no balcão. Você precisa dominar o balcão. Saber conduzir o atendimento ali. Tá? Saber conduzir o atendimento. E fechar boas vendas. Beleza? Ó, dominar. Conduzir o atendimento. Fechar boas vendas. Se você fizer isso, você é fera no balcão. E se você fizer isso com autoridade e segurança ali no dia a dia, cara. Ninguém se vira imparável nesse mercado. Não tem concorrência para você. Tá? Não existe concorrência para quem é fera no balcão. Então, se você é fera no balcão. Se você tem o conhecimento de fera no balcão hoje. Se você tem o conhecimento de fera no balcão hoje. Você é insubstituível no mercado. E você, onde você for, você vai ganhar dinheiro. Tá? Então, você me fala um pouquinho sobre o que é ser fera no balcão. Quais as habilidades que eu tenho que desenvolver. Eu vou te mostrar aqui, ó. No slide que eu fiz de apresentação para os meus alunos. Aqui, ó. O método fera no balcão aqui é o seguinte, galera. Para vocês fera no balcão é o seguinte. Você tem que... Esse aqui é o método que eu desenvolvi, tá? Funciona basicamente em três pilares ali. Que é o da conexão. O pilar da conexão. O pilar da consciência. E o pilar da solução. Tá? A conexão é aquele momento ali que você vai conversar com o teu cliente. Você vai ter... Você vai trocar uma ideia com ele ali. Você vai receber ele. Você vai recepcionar ele. Dentro da conexão, você vai desenvolver alguns gatilhos ali. Os gatilhos é um conhecimento assim mais... Mais se aprofundar do que você tem. Mas, assim. Por cima aqui, você desenvolve alguns gatilhos ali. Que dá reciprocidade, da empatia. Você contar uma história. Você se importa ali com o teu cliente. Cara, todo mundo que é fera no balcão faz isso aqui, ó. Beleza? O que é reciprocidade? É você dar alguma coisa para ele. Para abrir ali uma possível negociação melhor no futuro. Por exemplo, dar um cafezinho. Dar ali uma média pressão dele. Ela oferece algum serviço ali. Sem nada em troca, entendeu? Empatia. Você tem empatia com a pessoa. Contar a história ali para ela. Se importar com ela. Cara, se importar é um dos melhores gatilhos que tem ali. Para você ser reconhecido ali no balcão na farmácia. Consciência, cara. Tem o gatilho ali mais importante de todos que é da autoridade. Tá? Não existe o cara que é fera no balcão sem autoridade. Você tem que ter autoridade no balcão. Solução, galera, é aqui onde você vai fechar as suas vendas. Que eu te falei. Você tem que dominar, conduzir o atendimento e fechar as vendas. Tá? Você tem que fazer isso. Beleza? E aí, pessoal. Seguinte. Essa é a primeira coisa que você tem que ser para você ganhar esses 5 mil reais aí. Você ser fera no balcão. Beleza? A segunda coisa aqui, ó. É você... É... Porque assim, ó. Não adianta você ter o conhecimento de fera. Você querer ter a vontade de buscar resultados. E você não tá num local, digamos assim, compatível com o conhecimento que você tem. Você não tá num local ali que possa te dar... Que possa te dar chances de você ganhar esse valor. Ganhar 5 mil ou mais. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma aluna. Que eu tava fazendo a mentoria com ela, né. E ela tinha 10 anos. Tava trabalhando já como balconista já. E aí, ganhava um salário mínimo. A menina era boa de atendimento. A menina era boa de fazer vendas ali no dia a dia. De ler receita médica. A galera sabe de medicamento. E aí, acabou que o pessoal que tava na farmácia lá. Não valorizava ela do jeito que ela poderia ser valorizada. Tipo, quer dar uma comissão pra pessoa. Pra ela correr mais atrás e começar a ganhar. O jeito dela tem uma vidazinha mais digna. Entendeu? E aí, cara. Essa farmácia não tava dando condições pra essa pessoa ali buscar resultados. E olha só. O mercado tá cheio de oportunidades, cara. Tá cheio de oportunidades pra quem tem esse conhecimento. Se você tem esse conhecimento que eu acabei de mostrar no slide aí. Você só não evolui no balcão de uma farmácia se você não quiser. Tá? Você só não evolui no balcão de uma farmácia se você não quiser. Só não ganha 5 mil se você não quiser. Porque tem muitas novas farmácias pagando esse valor aí no mercado. É... James, me fala aí qual que são os locais aí que mais pagam bem em balconista hoje. Cara, aqui pro lado do Goiás, Brasília, São Paulo. Até hoje que eu vi a galera me informando. É o melhor lugar que tem pra você trabalhar em farmácia hoje. Que é a região de São Paulo ali. Tá? Tem gente que ganha 8 mil no balcão da farmácia de São Paulo. 7, 8, 5. E assim varia muito da pessoa também. Entendeu? Então, é o local que você tá. É a farmácia que você tá. É uma das variáveis que vai permitir que você chegue lá e consiga ali ganhar esses 5 mil reais ali no balcão. O terceiro ponto que eu coloquei aqui, pessoal, é você ter um objetivo, claro. Você ter um objetivo, entendeu? Porque senão você chega na farmácia desmotivada, acaba que você não produz, você não vende. E acaba que você não bate pras metas e você não chega nesses valores mesmo, não. Entendeu? Por exemplo, tem gente que ganha aí no mercado já vi ganhando 15 reais por vitamina. 10, 15 reais. Cara, é um valor muito, muito bom mesmo. E aí se você tem técnicas, se você tem métodos, se você tem forma de vender. Cara, você só não ganha dinheiro no balcão da farmácia hoje se você não quiser. Entendeu? Ah, James, mas eu queria... Eu não tenho esse conhecimento aí. Cara, busca o conhecimento, meu. Busca o conhecimento. Eu tenho um método chamado Método Fera no Balcão, que tem o curso pra você estudar sozinho e também tem a mentoria diretamente comigo, cara. Você vai falar diretamente comigo e eu vou te transformar em um fera no balcão, caso você queira estudar comigo, beleza? Se você é disposto a arregaçar as mãos e correr atrás de estudar, vou deixar o link aqui abaixo. Clica nesse link aqui abaixo. Método Fera no Balcão, tá? Vê as informações lá. Fala comigo no WhatsApp como é que funciona e tudo. E vamos pra cima, vamos estudar, que eu tenho certeza que você tem muito mercado aí ainda pela frente e você tem muita chance de ganhar dinheiro nesse balcão na farmácia, beleza? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até o próximo.